Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aí a hora que você for visualizar o nosso conteúdo vocês já parabenizam, vocês aí com a paz do senhor, é isso aí, você que tá chegando o nosso conteúdo agora, deixa o seu like, deixa o seu comentário, aí comente aí e compartilha, olha só pra vocês ver como a gente tá feliz, ó, começou a chuviscar agora, tá vendo, olha o tempo né que tá, a nuvem tá bem carregado, bem carrancudo aqui o tempo, né, e já começou a pingar, olha só o que eu tava fazendo aqui ó, né, nós temos mudinho aqui de rosas, aqui também, ó, pra vocês verem aqui, ó, tá virando aqui pra vocês verem, olha aqui ó, eu mudei aqui ó, a cerca aqui do galinheiro, o galinheiro era aqui, mudei pra lá né, a horta nossa tá aqui, eu plantei ele logo ali, ó, sami ele, ó, mudinho de serralha, já nasceu, já eu tava mostrando pra vocês lá, olha aqui pra vocês verem, a muda de jabuticaba que a gente, né, que a minha esposa comprou lá, ó, então a gente resolveu plantar aqui, ó, passei a mão pra tá explicando pra vocês, olha a cor da minha mão mexendo na terra aqui, ó, a gente já fez aqui o plantio aqui, né, da jabuticaba, tinha umas parreiras de uva aqui, ó, a gente resolveu passar essa parreira de uva pra lá, pra ela acompanhar a outra lá, pra fazer a sombra lá do galinheiro lá, né, pras galinhas, né, que a viu mãe e a neiva, ela tá tudo contente com as folhinhas lá que a gente jogou pra elas e aqui era um, a gente que era num, aqui era um palanque desse aqui, ó, né, que era só da uva aqui, que a gente, a ideia da minha esposa era colocar a uva aqui, bem aqui, ó, bem baixinho e como a gente arrancou agora, a gente jogou elas, jogou elas pra lá então ficou aqui, ó, essa muda de, esse pé, esse pé já vou afastar mais pra vocês verem, ó, esse pé de jabuticaba ficou aqui, ó, né, já tá com florzinha ali, e tá com frutinha ali, então, vai ficar ali e aqui, ó né, a gente plantou também o outro pé de jabuticaba também, tá com frutinha também, né, vou tá aqui puxando o zoom aqui pra vocês verem, olha só pra vocês verem, ó tá vendo, já tá com frutinha também, o pé é pequeno já tá carregadinho de fruta, aqui já é maior também, e a fruta dele ainda não deu, mas tem fruta seca aqui no pé, que a gente trouxe até com fruta né, olha pra vocês aí, ó tá com fruta, pera, 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 vou mostrar aqui aí, ó, já tá com fruta seca no pé e tá com florzinha tá vendo, pra vocês verem ó, a gente espera que logo logo vai dar outra, tô ali agora, né, logo logo vai dar outra carga, e eu tô mexendo a terra aqui, tô fazendo a limpeza aqui ainda, pra vocês verem, ó, esse pau aqui a gente vai tirar fora, é a planta da minha esposa que tava aqui, vou arrancar tudo isso aqui vou arrancar esse pau aqui também, vou tirar fora e a chuva tá, ó tava chuviscando, eu tava fazendo aqui e parei eu ia até gravar pra vocês aqui, né, mas não deu pra gravar aqui porque, é eu achei que não ia não ia dar tempo, né, de gravar por causa do tempo da chuva aqui é um pé de goiaba, né, que a minha esposa também comprou, olha só a goiaba aqui, ó, como é que é o nome dessa goiaba? deixa eu ver aqui, mostrar pra vocês verem meu nome, Paloma olha aqui, ó, pra que vocês conheçam a goiaba Paloma então, ó, a gente plantou aqui e ela também, ó, tá com frutinho vou tá mostrando pra vocês aqui vou mostrar aqui pra vocês ver o frutinho, se dá pra vocês ver o frutinho aí ó, também tá com goiabinha aqui, ó e a gente plantou a goiaba ali e agora vou arrancar esses dois pau aqui né, e vou tirar essa aqui ela é uma parreira de uva a gente tirou daqui e passou pra lá ah, você tá perguntando a uva, como é que tá a uva? a uva, ela pegou bem ali, ó a uva já tá aqui já olha só pra vocês verem a parreira dela e ela tá carregada, né ela tá carregada de olha aqui, ó ela tá carregada de uva ali, ó para o final do ano vamos ver o que vai dar aqui tem um pezinho de limão tá com um limãozinho aqui, ó vou mostrar aqui pra vocês ver o limão ó aqui o limãozinho tá com um limão aqui, ó dois limãozinhos ali tem outro pé de limão carregado né vou tá mostrando pra vocês ali ah, vou dar uma vou mostrar aqui pra vocês vou tá ali mostrando pra vocês ali o... a serralha pera um minutinho só aqui eu tô entrando na horta tô mostrando pra vocês aqui que tô entrando na horta olha só pra vocês verem que lindo que tá aqui o nascimento da minha sementinha da serralha olha só que eu ganhei do meu amigo Maciel olha só quantos pezinhos de serralha que nasceu gente do Cícia eu adoro isso aqui, ó ó nasceu bastante, hein eu achei que não ia nascer olha só vocês que conhecem a serralha olha só essa aqui é a serralha e aqui tá a neiva e a vil mãe tá vendo a neiva e a vil mãe a neiva e a vil mãe toda vez que a gente vem aqui na horta elas são safadinhas essas menininhas a gente tem que fazer isso aqui pra elas, ó ó comendo folhinha verde toda hora que a gente vem aqui pra recolher as verduras aqui a gente tem que fazer isso aqui pra elas ó elas adoram olha lá aí a gente tem que vou tirar duas folhas aqui porque, ó aqui, ó vem cá, vil mãe vil mãe tô aqui, ó aqui, viu mãe aqui, viu mãe, ó deixa que ela pra neiva tô, ó aí deixa que ela pra neiva, tá elas adoram olha só pra vocês as que tem que ter verde pra elas, né e fica um ovo bonito bem sadio é isso aí, pessoal hoje o nosso conteúdo é esse aqui vocês aí uma boa sorte pra vocês Deus abençoe a paz do Senhor pra todos vocês deixa o like comente aí, né e, ó, e compartilha tá bom um abração Deus abençoe fiquem com Deus até o próximo vídeo tá bom eu tô saindo fora daqui que tá vindo chuva tá pingando eu tô com o corpo quente o que vai acontecer gripe com certeza ali gripe de mim e eu não quero isso, hein é isso aí, pessoal hoje ainda fiz mais um servicinho aqui, ó pra vocês verem o negócio aqui virei a câmera aqui já arranquei aquele pau com vocês que eu acabei de mostrar pra vocês aí, ó ainda deu tempo, né a chuva ainda, ó parece que ainda tá querendo chubiscar aqui deu uns pingos grosso aqui em mim aqui aí eu já corri aqui arranquei aqueles dois pau que tinha aqui, ó aí ficou assim, ó ó agora aqui, ó ficou bem amplo aqui, ó ficou bem largo aqui a gente vai tá acertando aqui ainda né, eu vou tá aqui agora fazendo sabe o que? vou tá pegando aqui agora um mamão maduro aqui aí eu vou pegar um mamão maduro ali pra nós comer, né sabe com o que que eu vou pegar? vou pegar com esse aqui, ó pegador de fruto tá vendo aqui, ó pegador de fruto pegador de fruto eu vou tá olhando aí em cima lá ó ó vou pôr aqui ó vou lá dou uma coxada ali e tem vou mostrar pra vocês lá, pegando lá vou arrumar aqui aí, pronto agora é que pega vou pegar primeiro esse aqui tem tem dois mamão maduro vou tentar pegar ele segurando-se lá aí, eu peguei um aí, tá vendo? ó esse é um que eu peguei olha só pra vocês verem que mamão bonito doce 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 igual mel esse mamão aqui é doce, hein vou tá pôr nele aqui vou tá mostrando pra vocês a cor tá pegando o outro lá aqui, ó esse aqui, ó olha aí já peguei dois mamão opa, veio um pequenininho maduro também, ó ó aí, tá vendo? três mamãozinhos vou tá cortando ele lá, vou tá comendo esse ali só ó, viu mãe ó, viu mãe aqui, ó vou tá mostrando pra vocês aqui esse aqui, ó é um Pipo e um Aranhão que tá voando ali vou tá mostrando pra vocês ó, tem outra mão madura aqui, ó ó, o passarinho já começou esse aqui eu vou deixar pra ele tá um um passarinho vermelho amarelo que tava ali o negócio voando aqui, ó não tem rabo não tem linha que tá acontecendo esse negócio que tá voando aqui ó, o Maranhão esse chama Maranhão não é Pipo não ó ah, olha só moleque, cara é fogo, hein o moleque gosta desse tá no alto mesmo ó, é um mamãozinho pro passarinho aqui é um merro tinha um merro aqui agora há pouco aqui, então vou deixar esses mamãozinho pra eles aqui vou deixar esse mamãozinho aqui pro merro que tava vindo aqui tirei a câmera mostrando pra vocês aí, ó ó, aqui ó serrando agora agora vou serrar meu expediente aqui pessoal serrar o expediente meu aqui é, é, é vocês querem mamãozinho maduro? é, tem que plantar tem que plantar mamão olha só pra vocês ver que bonito mamãozinho lindo plantado sem nenhum veneno aí, gostoso hein ó, delícia hein vou riscar ele aqui agora pra sair o leite porque senão ele fica amargo né então tem que riscar esperar sair o leite pra depois a gente comer tá bom pessoal um abração pra vocês fica com Deus até o próximo vídeo agora sim fui haha hija kah já já já